A Xero Moreira olha mais uma situação aqui na delegacia de flagrantes daqueles rolos, literalmente rolos de venda de veículos pela internet. Dessa vez é esse carro aqui, é um Fiesta de placa MZW 2072. Só que o indivíduo que estava vendendo, na verdade, vendeu esse veículo aqui no valor de 15 mil reais para outros dois rapazes que estão ali dentro da delegacia e preferem não ser identificados porque eles são vítimas. Quem vendeu esse carro, inclusive o nome que está no documento desse carro, é um rapaz chamado André Luiz de Souza Neves. O documento do veículo está no nome dele. Ele foi no cartório e fez toda a transação necessária para repassar o carro. Só que ele dizia, está no meu nome, mas é do meu tio. Mas eu que vou fazer toda a transação aqui, só que é do meu tio. Então o pagamento vai ter que ser para a conta dele. As vítimas não se preocuparam, tendo em vista que estavam no cartório, passando toda a questão da documentação. Depois que eles fizeram toda a questão da documentação, as vítimas pensaram, cara, está no nome dele, mas é de um tio, um tio que não aparece, um tio que nem quem sabe. Vamos marcar com ele lá no centro, perto da Polícia Rodoviária Federal. E assim eles fizeram. Marcaram com o rapaz para fazer um dos pagamentos lá no centro, ali próximo à PRF. Quando eles chegaram lá, efetuaram vários pagamentos. Você pode ver aí nas imagens do Sidney Torres, o comprovante dos pagamentos que os rapazes fizeram para chegar no valor de R$ 15 mil. Também o documento do carro que está no nome do rapaz que foi conduzido aqui para a delegacia de flagrantes, está no nome dele, foi autenticado tudo direitinho, foi passado tudo direitinho no cartório. Só que depois que eles repassaram parte do pagamento, eles questionaram, e aí, mano, agora tu vai entregar a chave? Aí eles disseram, não, peraí, que eu preciso esperar o meu tio confirmar o pagamento. E os comprovantes estão aí, fora os PIX, que não foram, a gente não mostrou os comprovantes. Aí são os comprovantes que foram feitos na boca do caixa, fora outros pagamentos que foram feitos via PIX. Depois de um tempo lá, eles esperando para pegar a moto, a chave do veículo, para repassar para eles, eles perceberam que o Antônio Luiz começou a ficar com duas conversas. Disse que o tio bloqueou ele, que daqui a pouco já não conhecia mais, não sabe o que está acontecendo, será que o telefone foi clonado. Resultado, aquele pensamento do início que os rapazes tiveram, vamos lá para perto da polícia, eles fizeram a coisa certa, porque rapidamente eles entraram, pediram apoio ainda à Polícia Rodoviária Federal, o policial foi, segurou a chave do carro, chamaram a polícia, o André Luiz foi conduzido aqui para a delegacia porque ele não soube explicar por que o carro estava no nome dele, mas o pagamento foi feito para terceiros e ele disse que não recebeu o pagamento. Ou seja, aqueles casos típicos de estelionato, só que o documento estava direto no nome dele, só que ele disse que não sabe mais quem é. Resultado, vai ter que resolver tudo aqui com o delegado. O veículo está aqui, a chave está em posse da polícia, o André Luiz está detido aqui na delegacia e as vítimas estão agora, neste momento, registrando um boletim de ocorrência. Ou seja, fica aquele alerta, se você vai comprar carro, moto, casa, seja lá o que for, e tiver no nome da pessoa, você tem que depositar ou dar para a pessoa, nada de passar para terceiros. Isso aí é um golpe que vem sendo aplicado direto, as pessoas são proprietárias, mas depositam na conta de outras pessoas, depois dizem que não receberam e se negam a entregar os bens. Neste caso aí do Antônio Luiz, a casa caiu e ele vai ter que explicar por que o carro é dele, está no nome dele, ele foi no cartório, mas pediu para depositar na conta de outra pessoa e alega agora que não recebeu. Vai ter que resolver aí mais esse BO, o que não pode as vítimas ficarem no prejuízo. Ou dá o carro ou devolve os valores que foram depositados. Com imagens de Sidney Torres, Rosi Lima, para o Gazeta Alerta. E aí E aí E aí